E o governo federal publicou um decreto para a execução provisória do orçamento de 2021. A medida estabelece a programação financeira para o ano, seguindo as determinações da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O decreto libera recursos correspondentes a um dozeavos das dotações constantes no projeto da Lei Orçamentária Anual. A decisão garante dinheiro para despesas públicas até que o orçamento de 2021 seja votado no Congresso Nacional.